Altas Tutorials trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal então meus amigos no vídeo de hoje vou ensinar para vocês como instalar o Audacity ok nós não vamos fazer aqui uma instalação burlada mas sim vamos fazer uma instalação correta ok então link na descrição para vocês baixarem o Audacity no site oficial do aplicativo ok então fique por aí e vamos nessa então os amigos eu vou mostrar para vocês como instalar o Audacity ok será no site oficial mas isso é entre parentes ok dentro do vídeo vocês vão ver por que que é só dizer entre parentes ok site oficial é site oficial mas haverá alguma assim porque nesse dia o YouTube está cada vez mais forte em saber o que os criadores estão fazendo sobre instalações por isso eu digo no site oficial mas não oficiar ok para quem me entende sabe muito bem então então deixa o seu comentário aqui embaixo o que que você acha sobre esse aplicativo e deu seu like para me ajudar aqui no nosso canal é isso e vamos ao vídeo então meus amigos aqui estamos na tela do meu PC como eu disse nós vamos instalar aqui o Audacity 2.0.3 ok nós vamos extrair ele né assim o mouse do lado direito e vamos aqui para extrair ele ele vai criar essa pasta nós vamos entrar aqui ok mais uma vez e vamos encontrar é o setup e o crack ok aí logo logo a gente vai aprender como instalar e craquear este mano então nós vamos clicar aqui duas vezes né e vai aparecer uma notificação aqui na nossa tela e nós vamos marcar em sim ok ele vai aparecer aqui o seu sistema de instalação né e vamos marcar aqui português seleciona a primeira a vossa língua ok eu vou colocar vou colocar português portugal então vamos aqui em ok e ele vamos dar aqui um sim seguinte seguinte receita a preferência para quem entende aqui pode marcar ou eu eu não percebo nessa área da então é melhor deixar alguém assim e estamos aí então ele vai fazer aqui a instalação aproveitei deixar o vosso like inscrever-se no canal caso não seja inscrito para fortalecer aqui o papi e é isso tá uma instalação muito rápido aqui temos algumas informações importantes como ele disse então vamos mostrar aqui é o seguinte e launch audacidez está aqui para abrir nós vamos abrir vamos desmarcar e marcar em concluir ok é link na descrição para vocês baixarem esse aplicativo é um será um link encurtado para vocês me ajudarem a ganhar alguma coisa ok você sabe aqui ultimamente eu só trago links encurtado isso para conseguir ganhar alguma coisa e mas até agora já tenho 150 euros com links encurtado eu quero agradecer a todos vocês que não tem estresse nenhum de me ajudar com links encurtado ok então vamos aqui ele pode instalar o aplicativo vamos aqui no lado direito do mouse vamos abrir o ficheiro né vamos aqui vamos aqui na parte de crack vamos copiar e vamos jogar para cá ok jogo para cá vamos marcar aqui e marcar em continuar então pronto já está ok nós podemos fechar aqui já está agora nós podemos abrir o audacide muito simples e rápido sem precisar de muita coisa mano amigo ok o audacide está aqui craqueado sem nenhum problema ok welcome to audacide hehehe derra que é muita coisa vocês podem ler isso mais tarde ok é que nós podemos fazer nossa gravar a nossa gravação não vamos lá ouvir ei papi 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 então esse nome é para que serve o audacide esse é um dos softwares de gravação de áudio um dos melhores aqui no canal já mostrei para vocês como vocês poderiam como masterizar a vossa voz para aqui no YouTube por exemplo se você faz um tutorial como deixar a sua voz mais suave é muito bom usar esse aplicativo Ok aqui no canal eu tenho um vídeo né eu tenho um vídeo que explica como vocês podem fazer isso ok através daqui nos efeitos vindo aqui reverso e colocando este colocando aqui o delay muita coisa o que então confere aqui no canal você vai gostar e atenção o próximo vídeo sai é uma uma o que um análise né de quais são os melhores software adquirir ação de vídeo de áudio aqui no nosso canal vai ser este e é semana aqui para quem conhece os amplitude e para conhecer o áudio assim que vai ter aqui uma compreensão quando é o melhor então é isso fique ligado no próximo vídeo e até lá vamos até lá vamos meus amigos a gente foi com tudo espero que vocês tenham gostado do vídeo que eu fico por algum abraço e até o próximo vídeo